Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô com uma participação super especial que é da minha tia Isabel e hoje ela veio contar pra vocês um pouquinho sobre a transição dela que ela passou após os 40 anos de idade Se você é novo aqui no canal não se esqueça de inscrever-se, deixar um like nesse vídeo e de me seguir nas redes sociais é só procurar por arroba menina caixas Bom, Isabel, conta um pouquinho sobre você, com a sua idade, o que você faz, com o que você trabalha Meu nome é Isabel Cristina, sou de Avaré, atualmente trabalho no Instituto Federal sempre atuei com o movimento negro, não só aqui como em Uberaba também, em Tuiutaba, São Paulo Atualmente o meu trabalho está desenvolvido com a carreira dos técnicos administrativos e eu queria te parabenizar porque eu acho muito importante esses projetos, essas meninas lindas que estão aí valorizando a beleza da mulher brasileira Fico muito feliz com isso Então vamos começar Com quantos anos você alisou o cabelo pela primeira vez? Perfeito O processo de alisamento, na época a gente chamava de relaxamento ele aconteceu quando eu tinha por volta dos 13 anos naquela época era muito difícil, não tinha essa gama de produto que tem hoje então era tudo muito forte com produtos que eram muito agressivos ao couro cabeludo, ao cabelo ou eram muito caros, para ser acessível para nós, a grande maioria da mulher negra era muito difícil então eram produtos importados, caríssimos, que a gente só encontrava em São Paulo e na época eu morava no interior de Minas, então era muito difícil o acesso então a minha mãe escolhia quem ela ia alisar e arrumar o cabelo primeiro se era eu ou a minha irmã, eu tenho mais uma irmã e um irmão e ela falava, não Cris, o seu cabelo é um pouco melhor é melhor do que eu da sua irmã, então você fica para depois e eu chorava muito porque o sonho é você ter o cabelo balançando a minha irmã é mais velha ou mais nova? a minha irmã é mais nova ah sim eu sou a mais velha dos três entendi e então, inclusive eu até coloquei, eu vou te mandar um post dos pentes que a gente usava na época que as minhas primas usavam isso era muito parte do meu cotidiano na época porque como eu disse era tudo muito caro então esse pente que você colocava no fogão ele esquentava, era de ferro né e você ia passando no cabelo era um processo agressivo demais e dolorido eu não peguei essa época mas as minhas primas que são cinco anos mais velha que eu, seis anos era comum elas vinham de São Paulo para passar férias em Minas e eu lembro muito bem do pente o pente era uma realidade para elas irem se arrumar para sair à noite né e tinha que ter toda uma habilidade porque sempre alguém se machucava e se feria muito e além de agredir muito o fio né do cabelo e por que que você alisou o cabelo? eu alisei porque para você ser na época para você ser bonito primeiro eu queria ter franja né era meu sonho também você quer ter franja então eu queria ter franja queria poder pular a corda e o cabelo para lançar queria poder ir nadar e o cabelo ficar bacana mas quando elas estão bobas de criança né os desenhos mas que engraçado como mexe com a gente né porque nós né crescemos ouvindo cabelo bom e cabelo ruim né seu cabelo é ruim seu cabelo é isso ah o cabelo da sua prima é melhor o cabelo dela é melhor o cabelo dela é bacana é bonito ah não o cabelo da fulana é ruim então a gente cresce com isso mesmo sim e uma coisa interessante que eu observei né que eu ouvia e achava que não fazia sentido mas depois que eu tive a Gabi e a Vicky né que são minhas filhas tem três filhos né duas meninas e um menino e quando elas nasceram as primeiras coisas que as pessoas olhavam era o cabelo delas os primeiros comentários das pessoas com as meninas eram nossa tem cabelo bom então a gente cresce com isso muito forte então você quer ser aceita você quer ter um cabelo bom você quer ser igual aos outros você quer ser igual aos outros você quer ser igual uma menina da capa da revista então é pra você ser aceita você acaba mudando muito a sua personalidade e essa inclusive era também a próxima pergunta você já sofreu algum tipo de preconceito algum tipo de bullying referente devido ao seu cabelo então Duda não só o cabelo né na minha infância a beleza negra ela não era valorizada em nenhum sentido nem em traços nem no corpo nem no cabelo nem no nariz então não tinha uma valorização e você queria ser aceita e assim na época inclusive as músicas prejudicaram a mulher negra né então era muito difícil você queria ser aceita de alguma forma e pra ser aceita eu entendi que eu tinha que alisar o cabelo e na época como eu já disse os produtos eram muito agressivos então você acabava fazendo todo o procedimento em casa com a mãe com a né com as primas e isso agredia muito então o cabelo caia o cabelo feria a couro cabeludo né então por mais que você tentasse buscar alguma forma de de não ser tão agressivo acabava machucando bastante e gente e você disse assim que antigamente os produtos eram mais caros era diferente do que tem hoje também não tinha uma quantidade grande de produtos com o que que vocês alisavam? você falava que era um relaxante um relaxante não era era com formol era igual hoje não é um é um era um produtos muito fortes a base de de amônia eu lembro assim eu confesso pra vocês que eu não sei se eu posso falar aqui eu lembro de um bem que era muito agressivo que era um creme luisante chilei esse eu lembro bem ele era cor de rosa meu irmão usou muito machucou muito o cabelo porque ficava bonito do dia mas se qualquer água qualquer coisa que acontecesse que você colocasse no cabelo no outro dia caia então assim eram produtos muito fortes aí eu aí vieram outros né velim veio mas era muito muito caro era um tubinho e eu tenho muito cabelo meu cabelo é grosso então não dava um aí minha mãe tinha que dividir né comigo e com a minha irmã aí ela punha metade num cabelo metade numa e nenhuma na outra aí que que acontecia nunca ficava bom por quê? porque foi insuficiente a quantidade de produtos então era muito discrepante sabe e cremes essa infinidade hoje que a gente tem de comprar e não tinha nada de referência eram poucas marcas muito pouco realmente e mesmo assim muito caro quando era até uns 5 anos atrás né era muito difícil achar principalmente produtos para cabelo cacheado é verdade e foram quantos anos alisando? eu alisei assim sem nenhum processo nem não parar porque aí na época de adolescência fica adolescente aí você tem outras despesas né você deixa um pouco então ela não fazia era uma coisa sempre né eu acabava parando agora eu fiquei da gravidez do João você parou durante as gravidezes? sim mas aí durante a gravidez ficava bacana eu não usar mas da gravidez do João que hoje tem 14 anos eu não fiz um alisamento mas eu escovava e pranchava toda a semana que acaba sendo prejudicial do mesmo jeito porque é calor que entra em contato com o cabelo assim eu não sei eu fazia a mesma coisa eu não sabia só que eu não tinha só que eu não tinha assim um cuidado assim ah passar um protetor térmico antes passar um óleo só metia a chapinha e o secador ali e acabava alisando do mesmo jeito não era uma química tão agressiva mas alisava é verdade e é tão interessante isso que você tá colocando que eu então foi da gravidez do João um pouco antes né mas assim aí eu parei de passar química mas eu continuei escovando e pranchando então da gravidez do João eu parei né escovando todo dia quando eu comecei a trabalhar em São Paulo que daí o meu cabelo não eu chegava lá bonita escovada pranchada aí eu não sei se é o clima se é a poluição em São Paulo é o clima de São Paulo meu cabelo odeia São Paulo eu amo São Paulo mas meu cabelo odeia São Paulo é o clima meu cabelo é revoltado lá também ele muda totalmente quando eu chego lá e aí eu ia toda bonita porque você acha que você tá bonita arrumada né e aí eu ia toda assim chegava lá o cabelo ficava horrível cheio de frizz aí eu comecei a perceber essa necessidade gente acho que aqui em São Paulo não vai dar eu sei que eu vou ficar trabalhando aqui por pelo menos mais dois anos então mas escovando todo dia foram 12 anos 12 anos então assim basicamente depois da gravidez do João foi meio que um pé inicial pra começar essa transição foi você largou o item mais pesado que é a química mas mesmo assim continuou com outros meios quentes né de calor no cabelo mas foi meio que um pé inicial e quando foi mesmo que você decidiu começar a transição? então Duda muita gente e eu acredito que você deve ter ouvido isso muita gente fala assim ai seu cabelo tá na moda na realidade não é moda foi uma necessidade de eu me encontrar também porque quando eu decidi a primeira vez eu fui cortando o cabelo aos poucos né que meu cabelo tava grande mas pra não sentir tanto e eu parei de te passar o tratamento eu fui cortando só que eu fui cortando mas continuei escovando e pranchando né imaginando bom não tem química não vai ter problema só que mas que que acontecia a pessoa cortava o meu cabelo lavava a gente finalizava e ela falava assim olha Isabel você precisa escovar porque eu preciso ver o seu corte então nessa de que eu preciso ver o teu corte eu saia sempre do salão escovado e ai quando eu chegava em casa é a primeira vez que eu me via assim né quando ai eu saia e cortei bem foi quando eu cortei bastante mesmo ficou bem curto ai eu isso foi mais ou menos uns 2 anos atrás isso 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 mais ou menos 2 anos 2 anos e meio eu chorei muito a gente falava meu Deus o que que eu fiz eu não precisava ter feito isso eu podia apenas ter continuado a escovar o cabelo em choque ai eu chorei entrei em pânico e só chorava e ai você se vê né 40 e poucos anos chorando na frente do espelho pensando meu Deus o que que eu fiz porque eu passei por todo o processo mas eu não fui acompanhada por um salão que sabia especializado em cabelo cacheado isso e que sabia cuidar né ai eu ainda fiquei mais um tempo ainda insistindo hidratando mas ainda ia no salão ainda mantinham as escovas e as pranchas ai quando eu decidi ir para São Paulo isso tem 2 anos foi quando eu decidi ir para São Paulo que dai eu procurei um salão especializado e ai fiz um corte foi um corte mais que ficou mais bacana que eu consegui cuidar mas ele ainda colocou química no meu cabelo que não era o que eu queria para abaixar o volume para cachear entende que como meu cabelo ainda estava naquele processo eu não tirei tudo eu não fiz aquele cortinho Joãozinho não o Big Shop de verdade isso não eu fui cortando tirando e quando eu cheguei lá ele deu um corte grande maior do que ficou bem menor do que está hoje mas mesmo assim não tirou tudo só que ainda não foi o que eu queria ainda porque eles usaram química e você acha que essa química resolveu? não ficou bonito nos primeiros dias depois o cabelo ficou muito muito ressecado muito muito ai sento em pânico de novo porque você quer na realidade um apoio para tentar descobrir o seu próprio cabelo ai fui para Campinas num outro salão também especializado só que apesar de eu não ter sentido o cheiro lá teve química também não foi tão forte mas foi alguma coisa que eles não te avisaram? não ela foi bem assim bem assim sutil ficou muito pouco no cabelo isso eu lembro mas também saí com química no cabelo ai eu fiquei decepcionada porque eu falei não era isso que eu queria eu queria encontrar condições de tratar meu cabelo mas sem química sem química nenhuma sem química entendi ai eu continuei pesquisando né buscando ai deve ter que um ano e meio mais ou menos que daí não permitir que colocassem nada no meu cabelo a não ser hidratação e qual que foi a reação das pessoas ao seu redor por exemplo familiares amigos quando você decidiu passar pela transição porque uma das perguntas que eu mais recebo é assim de mulheres falando assim ai eu não tenho mais idade passar pela transição as pessoas vão me julgar eu não sou mais nova minha família vai falar coisas eu não me vejo mais desse jeito como que foi esse processo de adaptação tanto seu quanto das pessoas ao seu redor e olha esse é um momento que aí eu vou falar para todas as mulheres tenham coragem eu me inspirei tem a Duda mas quem assim que também pela idade que me inspirou foi na realidade a minha mãe que passou pelo processo aos 60 anos e as minhas tias 60 anos né e as minhas duas tias a minha madrinha e a minha tia Eron que já é falecida uma querida tia Eron na realidade ela foi que deu início para que as irmãs fossem e a partir das irmãs que fossem as sobrinhas Tia Eron passou pelo processo de transição aos 72 anos então ao 70 então é assim no primeiro momento as pessoas se assustam no segundo elas já falam assim poxa vida eu já não te vejo de cabelo liso mais e eu também depois de ficar um tempo de me reconhecer vocês vão perceber que esse cabelo dá uma força ele te dá uma coragem a gente te dá uma você se a autoestima muda completamente isso a autoestima muda e assim aí quando eu fiz o primeiro corte bacana mas que ainda teve química no cabelo mas ficou um corte bacana as pessoas por onde eu andava elas paravam para perguntar de onde eu tinha arrumado o cabelo de onde eu tinha ido que eu contasse né que eu explicasse um pouquinho como foi então talvez no primeiro momento porque realmente né da transição ela é difícil ela não é um momento fácil porque você tá com o cabelo com duas texturas e daí eu fiz saber lá no salão não sei se a gente pode falar pode lá no luna blue que apesar da gente não ter não ter química o cabelo tem texturas diferentes né até uma metade da cabeça de um jeito um pouco mais cresce um pouco mais cresce um pouco mais cateada a raiz talvez seja lisa as pontas sejam mais cresce justamente então imagina com química no cabelo então vão ser várias texturas diferentes né então o processo de transição é um processo difícil mas realmente vale a pena porque eu senti o cabelo muda ele cresce mais não sei se é a impressão que eu tenho que meu cabelo cresce mais rápido porque quando você tá com a química mesmo assim nos processos de transição você tá tipo assim aquele cabelo meio a meio a raiz cacheada e nas fontes ainda tem química mesmo quando você hidrata o cabelo nesse processo toda a química que resta no seu cabelo ela puxa a hidratação e faz com que o cabelo não cresça faz com que o cabelo não fique saudável não fique cacheado direito tanto assim que a maior dica que eu dou que as minhas até assustam fala assim como que eu faço com o meu cabelo pra ser cacheado mais rápido corta o cabelo mete a tesoura sem dó nem piedade mete a tesoura mas gente já confiem é isso mesmo não tem outra saída a gente fica se pegando nas pontinhas num centímetros aí de ponta lisa mas não vale a pena a tesoura é libertador é libertador e realmente e todo mundo falava assim pra mim corta que você vai ver que ele vai ter corte que vai mudar totalmente e eu não tinha essa noção eu falava ah não mas você não tem um cabelinho dá pra puxar dá pra eu defini ele aqui é é é é é eu nunca defini assim é verdade era difícil definir e e assim outra outra coisa que eu falo meninas né aí eu vou mineiro é assim tá do zero ao cento e vinte é menina e menina mas é é é um processo a se peguem né por exemplo eu perguntava Duda eu sempre via o programa pra buscar cremes porque é engraçado muita gente fala assim ah você troca muito de creme mas é porque você fica tentando achar é lógico né que daí você vai aprender com mais especialistas você tem que confiar na linha né mas vai atrás de pessoas ou se veja mesmo realmente os vídeos eles são muito importantes eu via vídeo todo dia praticamente né que eu tava mais folgada eu via sempre os vídeos e confie também nas hidratações caseiras que são bacanas são excelentes são as melhores na minha opinião com certeza isso também dá uma força pro cabelo né e confie realmente e confie em vocês também né que quando tiver coragem aí é é só fazer é outra vida né e aí a Duda me inspirou também né tá um discreto mas eu fiz umas luzes no cabelo amei nunca fiz também 44 anos só passava castanho escuro no cabelo e esse cara e eu tô amando eu olho ele no espelho me surpreendo a cada dia é bom mudar né é uma coisa que eu sempre falo que minha mãe sempre me chamou assim de louca ela sempre foi mas sempre me chamou de louca porque eu queria sempre mudar meu cabelo eu falo gente a gente ter uma vida inteira pela frente e ficar sempre com o mesmo rosto com a mesma imagem não é uma coisa legal verdade verdade eu concordo plenamente e é isso que eu penso hoje hoje eu não tenho mais medo de ousar de levantar o cabelo de pôr uma flor de pôr um eu tinha medo meu cabelo era escovado e pronto eu não punha nada hoje não hoje esse cabelo me deu uma oportunidade de me libertar e usar o que eu tenho vontade nele verdade então é isso gente trouxe um pouquinho de uma conversa com a Tia Isabel que eu falei assim ela é uma mulher que vocês precisavam ouvir porque ela é inspiradora que lindo eu fico muito feliz com isso eu que agradeço então agradeço a sua participação aqui tá bom te amo eu também então ó um beijo e até o próximo vídeo até